Desde que cheguei aqui à seleção, há mais ou menos 3 anos, que tento sempre fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, tento sempre ajudar a seleção ao máximo. Felizmente, nesta qualificação, pude ajudar a seleção a qualificar-se para o Mundial, como todos os jogadores o fizeram. Nesta seleção temos muitos jogadores que, como o senhor disse, podem desequilibrar, de certa maneira. Felizmente, nos últimos jogos da seleção, como eu disse, pude fazer o meu trabalho bem feito e estou muito contente por isso. E agora vou tentar dar o meu máximo para continuar a ajudar a seleção e a poder fazer o máximo para ajudar o nosso país a conseguir os objetivos. Claro que me marcou um bocado na altura, obviamente. Não tenho receio, receio. É uma situação que pode acontecer a qualquer jogador, lesionar-se. Portanto, é uma situação que pode voltar a acontecer-me a mim. Espero que não. Mas claro que sim. De certa forma, marcou-me, porque um Europeu ou um Mundial é sempre uma composição importante. E eu espero agora poder estar presente no Mundial. Vou dar o meu melhor para fazer o meu trabalho bem feito no clube e para continuar a merecer a confiança do selecionador. e espero estar bem fisicamente para poder estar presente nessa competição. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL